Música Que tal começar o programa de hoje dando uma volta comigo em um carro elétrico? E aí, partiu? O projeto de veículos elétricos tem feito sucesso em Brasília. Hoje você conhece tudo sobre esse programa em um evento especial aqui no Planetário. Vem comigo! Música Momento importante agora, estou saindo do Planetário. O estágio nacional até ao lado. Música Como funciona especificamente o projeto de carros elétricos? Os carros elétricos, os servidores se cadastram. Nós temos mais de mil servidores cadastrados com o cartão dele. Como funcionavam mais ou menos os patinetes. Só que nós temos um cartão da secretaria. Para ele desbloquear o carro, ele vai até a esplanada. Se ele ficar até 15 minutos, ele pode continuar com o carro. Caso contrário, ele dispensa o carro, entra outro servidor, pega o carro e vai ficar rodando na esplanada em todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Então, nós fomos o primeiro governo do mundo a lançar esse programa do veículo elétrico compartilhado. Música Ele, você aperta o P para frente e o R para trás, ele não tem motor, ele não tem câmbio. Os motores que tem, são motores elétricos que tem em cada roda dele. E além disso tudo, ele não poluir, né? Um carro normal tem 2.500 componentes. Um veículo elétrico tem 200 componentes. Ele não tem diferencial, ele não tem motor, ele não tem câmbio. Com isso, você não tem aquela mão de obra, aquela coisa, aquela manutenção que é cara, que você tem que fazer em outro carro. Então, o carro elétrico chega para ficar e você pode ter certeza que daqui a 5 anos, muitas pessoas e muitos e muitos vão estar usando o veículo elétrico. Por quê? Você coloca uma placa fotovoltaica de energia solar na sua casa, você vai captar energia e vai carregar seu carro de graça. E isso também é preocupar com o meio ambiente. Nós estamos preocupando com o meio ambiente e fazer essa Brasília sustentável. Música Eu amei o carrinho. Ele, além de lindo, é leve. É super fácil de dirigir, porque eu nunca tinha dirigido um carro automático, né? Então, é super fácil, acelera e freia, tranquilo. É macio, digamos assim, né? Porque ele é levinho. E, ah, eu amei. Eu queria levar um para casa. Eu vou confessar um segredo para vocês. No início, eu falei, ah, eu não vou dar conta, porque eu nunca dirigi um carro elétrico. E aí, meu namorado, não vai. E aí, eu fui e achei super leve, tranquilo, intuitivo de dirigir também. Então, achei uma ação muito bacana. Adorei participar dessa experiência. Já queria um carro desse para mim. E ainda hoje, aqui no Inside, uma aula especial de yoga. O quadro Repórter Mirim, em homenagem ao Dia das Crianças. Finitura acabamentos nos janelas, casa cor. E no Inside Online, a história de sucesso de um youtuber de Brasília. Música E agora vamos de dica para a família brasiliense. Música Uma lembrança personalizada pode se tornar um presente muito especial. Hoje, no quadro Fica a Dica, vamos aprender algumas opções para o dia dos professores. Está chegando. Vamos lá? Música Olá! Tudo bem, Rafa? Tudo jóia? E quem vai explicar tudo para a gente hoje é a Luísa, da Remembe. O que você preparou, Luísa? Então, eu fiz duas opções. A primeira é uma caneca com uma plantinha para a professora cuidar e sempre se lembrar do aluno. E a segunda opção é um álcool em gel personalizado, porque em meio à pandemia não existe nada mais útil. Música Para a primeira lembrança, a gente vai precisar de uma caneca, uma plantinha que você encontra no mercado, uma fita, pode ser de gorgurão ou de cetim, um palitinho de madeira, que pode ser de churrasco, um recadinho feito à mão, fita dupla face ou fita crepe e uma tesoura. O primeiro passo é transferir a plantinha para a caneca. Essa parte faz um pouquinho de bagunça. Música Aí você ajusta. Aí o que sobrar de terra não tem problema, que depois não vai fazer falta. E você só arruma o excesso. Música Agora que a sua caneca já virou um vasinho para a sua planta, a gente vai fazer o palitinho com recadinho. Aqui a gente tem um recadinho, agradecendo a professora por todo o crescimento ao longo do ano. Você vai precisar de um papelzinho, palitinho, posicionar ele aqui e com a fita dupla face ou com a fita adesiva, você vai recortar um pedacinho, assim, e vai colar aqui. Música Com o recadinho preso ao palitinho, você pode encaixar aqui na planta. E por fim, a gente vai dar um laço, que pode ser de gorgurão ou de cetim, para que fique com ainda mais uma carinha de presente. Música Fita de cetim ou de gorgurão, aqui eu vou usar de cetim. E a fita dupla face, que pode ser também substituída pela fita crepe. Você vai posicionar a sua mensagem, agradecendo a sua professora. E pegar um pedaço da fita dupla face. Música Colocar no álcool em gel. Música Antes de colar, você só vai pegar a fita de cetim e dar um lacinho. Música Usa a tesoura para dar o acabamento na fita, cortando as pontinhas. Música E cola no seu recadinho. A ideia desse presente é que seja útil, porque em meio à pandemia, nada melhor do que ganhar um álcool em gel. Música Espero que vocês gostem e façam em casa essas opções super fáceis para o dia dos professores. Música Em tempo de pandemia, muitas janelas se tornaram um portal para ver o mundo de um jeito diferente. E com essa inspiração, surgiu o Janelas Casa Cor. O projeto conta com a instalação de vitrines dentro de containers, como um exercício de reflexão sobre a casa pós-pandemia, a partir da visão de 28 arquitetos e designers de interiores. Música E um ambiente projetado pelo arquiteto Hélio Albuquerque e pela designer de interiores, Sônia Pérez, o refúgio do leitor, é destaque desta edição. O espaço é implementado com produtos capazes de favorecer aconchego e bem-estar aos leitores, como o piso Atacama Levigado, da Revelux, produto exclusivo da finitura acabamentos, além das tintas coral, patrocinador oficial da Casa Cor, fornecidas pela Secoelho. Música A leitura foi muito valorizada durante a quarentena. Foi daí que surgiu o tema do espaço? Sim, foi daí. Buscamos essa ideia nesse momento especial que estamos vivendo e que o livro facilitava muito esse contato com o mundo exterior. Quais são as principais características e os diferenciais do seu ambiente? O nosso ambiente, ele traz toda a harmonia de um piso que levantou o ambiente no fato de ser atual. As cores se harmonizaram, os tratamentos de parede e de adornos e de mobiliário também conjugaram com isso. Então a gente teve a sorte de contar com o patrocínio da finitura, que é do grupo A Secoelho, e a coral que nos cedeu essa tinta que é a cerâmica mineira. Isso tudo trouxe uma harmonia que nos fez felizes com o resultado e acho que as pessoas estão gostando. Música Hélio, como é participar desta edição especial da Casa Cor Brasília? Bom, para nós foi um privilégio esse convite, né? Apesar de estarmos há 17 anos já em Casa Cor, sermos convidados para essa edição, com a medição nacional, iniciando em Brasília e no ano que comemoramos 60 anos de Brasília, para nós foi uma honra. O Janelas Casa Cor vai até o dia 2 de novembro aqui, no Parque da Cidade. Música E aí, tá gostando do Inside? Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação e diversão para você. Música Música Música